Somos palmas, corpo e alma, nossa meta é a vitória. Palmas, tu és minha paixão, nos gramados seus craques, cobertos de glória, palmas do meu coração. Tu vai tricolor palmese, grita a torcida é campeão. Vai tricolor, meu tricolor, vai conquistar essa nação, com amor as suas cores, vai vencer de norte a sul. Vai tricolor, meu tricolor, voarás do sul. Faz a ola, agita e grita, acelera essa emoção. Nessa vibração tricolor, dribla mais um, faz mais um gol, porque o meu palmas tá show. Põe a mão na taça, mostra a tua raça, faça a massa, ele virá. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão, palmas, amor e paixão. E no meu coração, eterno campeão. Tchau, tchau.